E aí galera, aqui é o FB, e continuando com Super Mario Bros 3, parte 3, vamos lá? Estou no mundo 3 também, nossa, quanto 3! E vamos aqui nessa fase da água, eu sempre detesto a lula! Opa, cuidado, as lulas nunca são boas, não gosto de fase de água, dá pra perceber né, elas são bem complicadas, lembrando que nesse jogo tem outros itens que não tem nos outros Marios, então vocês vão ver, tem até uma roupinha de sapo, muito bacana! Se eu pegar ela, eu vou mostrar pra vocês em alguma parte dessa série, beleza? Bom, terminamos a primeira fase, vamos à segunda agora, eu acho que eu vou usar, deixa eu ver, a flor de fogo, ah, vou usar a peninha! Bom pessoal, essa fase aqui é super complicada, então eu decidi usar a asa com o P, e eu também queria mostrar ela pra vocês, olha o que ela faz! Nossa, eu consigo voar a fase inteira, essa asinha é muito roubada lá, bom, já cheguei no final da fase, vai, cuidado, droga, perdi, beleza, terminei a fase! Viu, aquela asinha é muito roubada, gente, pegar os itens aqui, ae, consegui a roupinha de sapo que eu tava falando pra vocês! Nossa, aqui é muito peço, vou ter esse peixe, sai, sai, opa, a flor tá ali, vou precisar dela, bom, dá pra lá, droga, pega o pé, pega o pé, pega o pé, ae, ah, sumiu, que droga, ai, ai, não, 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 sai, 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 esse peixe é muito filha da puta! Sai, 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 ó, droga, perdi o formelo! Ai, sai, me deixa em paz, opa, olha a chance! Falou, trouxa! Ae, consegui! Esse peixe vocês não tem noção, é muito chato! Perdi muitas vidas por causa dele! Ai, sai daqui, sai daqui! Vamo lá, vamo lá! Beleza, cheguei no final! Ai, só desou, eu caí ali e já era, né? Vamo lá! Tem um... opa, tem um negócio ali! Pera aí! Beleza, flor aqui, cogumelo, errei! Nossa, eu acertei! Opa, a flor tá ali, em cima da estrela! É, é só bom de jogo da memória! Cogumelo tá aqui embaixo... Outro cogumelo... Ih, errei! Bom, vamos ao castelo agora! E depois enfrentar um desses irmãos martelo! Ih, já começa a terço! Ai, quase! Vamo, garoto! Ih, ai, quase! Tem uma porta aqui! Ah, droga, eu caí! Vamo voltar aqui! Nossa, eu voltei pra cá! Vamo lá! Vai! Vai! Opa, outra porta, outra porta! Nossa, quanta porta! Corre, corre! Nossa, eu vou lá pra última porta! Vamo ver o que tem aqui! Ih, que sala estranha! Vai lá, Mário, eu sou lá! Filha da mãe! Deixa eu subir! Aí, pego umas moedas aqui! Ah, não tem nenhum item por aqui! Sacanagem! Bom, acho que eu já peguei tudo por aqui! Opa, falta uma moedinha! Vamo lá! Agora, Isa pergunta! Qual das portas eu devo entrar? Acho que é nessa aqui, peraí! Errou! Ah, errei! Peraí, peraí! Ah, tem um cogumelo! Vai! Vai! Porra! Em busca do cogumelo! Vamo, garoto! Vamo! 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 Não fuja de mim! Volte aqui! Ah, droga! Opa, tem outro aqui! Esse aqui é no perno! Aê, beleza! Vamo lá! Deixa eu voltar pra lá! Acho que eu tenho que ir ali, né? É claro! Peraí! Tem outra porta ali, beleza! Já vi todas as portas, eu acho que eu sei mais ou menos onde é! Olá! Vamo voltar agora! Nossa, o castelinho chato, hein? Cheio de porta pra te enganar! Aê, não é nessa! Nessa aqui, eu acho que não! Ai, cuidado! Fantasma! Uau! Aê, acho que é nessa aqui! Vamo ver! Ih, errei! Aê, quase! Fica quieto! Nossa, acertei! Aê, achei que ia passar muito tempo naquela parte! Aê, vamo enfrentar o chefe! Toma! Caramba, ele voa! Eu nem sabia! É que eu mato ele antes dele voar, então... Fica muito fácil! Fica muito fácil! Beleza! Destruí um castelo! Mais um jogo aqui, vamos ver! Vamos girar! Errou! Nossa, eu erro sempre no último! Bom, deixa eu ver onde é que eu vou! Vou usar flor de fogo aqui, eu vou na fase 4! Alô, trouxa! Ah, droga! Achei que ele ia deslizar, mas não foi! Uau! Peraí, tem item aqui! Vai, 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 vai! Ai! Quase! Opa, eu acho que dá! Acho que dá pra sair voando por aqui! Tem que matar esses bichos! Ai, droga! Vai, vai, vai! Sobe, sobe, sobe! Não! Droga! Fui acertado por um peixe! Olha a chance! Triple kill! É! Tem que sair daqui! Aí! Ah, não! Você não! Esse cara é muito chato! Vai, vai, vai! Corre! Falou, trouxa! Aê, consegui! Bom, tem um carinha ali! Tem a fase 5! Nossa, quanta fase, gente! Vamos matar esse carinha aqui! Vai, corre! Toma! Ai, ai! Quase! Não, 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 não! Foge, não! Aê, matei! É que se demorar demais, eles ficam mais complicados ainda! Beleza! Pegar um dos baús aqui! Uma pena! Bom, eu vou fazer a fase 6, a 8 e a 9! Vou pular 5 ali e vou fazer essas 6 aqui! Nossa, droga! É a fase que vai andando! Detesto esse tipo de fase! Ah, nem pra ter uma peninha aqui! Ah, vai flor de fogo mesmo! Sai fora! Aí! Vamos lá, vamos lá! Opa! Esse aqui tem como lançar! Ai, quase! Ah, droga! Sai pra lá! Como você é burro! Nossa, que idiota! Ai, quase! Vai, vai! Não cai não! Cai não! Aê! Vai! Quase! Vamos esperar ela voltar! Nossa! Por pouco, hein! Bom, abriu aqui a ponte! Abriu uma segunda ponte aqui! Eu vou usar... Deixa eu ver... Ah, vou usar o cogumelo! Ah, não! Você não, maldito! Ai! Corre! Corre! Tem que ser assim, gente! Esse peixe aí é muito safado! Vocês vão ver, olha lá! Ó, ó! Uma bocada dele já era! Sai! Sai! Sai de mim! Sai! Ai, ai, ai! Sai! Não, não! Vem não! Ai, droga! Por enquanto, eu estou salto! Tá lá! Voltou de novo essa praga! Sai! Sai pra lá! Aí! Aí! Ó, ó, ó! Nossa, eu acertei ele sem nem saber! Vamos lá! Agora é só ir por cima! Ê, beleza! Tô passando, hein! Tô passando! Colô, trouxa! Nossa, galera! Vocês não têm noção de quanto eu demorei pra passar essa fase! Nas primeiras jogadas que eu fiz, eu perdi muita vida nessa fase! Ela é muito complicada! Bom, vamos tentar a sorte de novo! Vai, vai! Nossa, essa eu errei tudo, né? Bom, tem a 9 ali, mas eu acho que eu vou nesse castelo! Pra liberar passagem! Ih, é um castelo aquático! Pelo menos eu tô com flor de fogo, vai me ajudar! Né, porque eu solto o fogo embaixo d'água! Porque eu sou foda! Vamos lá! Iá! Aí, ó, mais uma flor de fogo! Morre o peixinho! Vamos lá! Nossa, tem... Tem fantasmas no castelo aquático! Tem fantasmas no castelo aquático! Olha lá, cara! Olha que fantasma bizarro! Tô gostando disso não, rapaz! Ih, aqui é tenso! Mamma mia! Ai! Ai! E aí, passei! Nossa, já cheguei no chefe! Vamos lá! Entrou já! Toma! Aí, acabei com ele! Na real, esses chefes são muito fáceis! Chega a ser uma piada! É só as fases que são difíceis! Opa! Vai descer o cartinho aqui! Vamos lá! Pelo que eu lembre... Opa! Tem uma estrela aqui! Baú! Errei! Opa! Achei a estrela! Aí! Aqui tem uma flor! Ah! Aos poucos eu vou preenchendo as cartas! Bom, vamos aqui na fase 9! Já cortei uma tartaruga aqui! Ah, droga! Errei! Vai, 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 vai! Vamos correndo! Vamos correndo! Aqui, aqui! Tem bombas aqui também! Nossa! Acostei atrás da bala! Aí! Pega! 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 Ai! Foge da bomba! Ó! Ó! Trouxa! Nossa! Essa foi muito louca! Vamos lá! Eu gosto de pegar esses blocos e sair chutando! Mara é agressivo! Vem! Vem! Trouxa! Ah! Vamos matar elas não! Vou embora aqui direto! Ih! Eu achei que eu ia embora! Só que não! Batei errado! Vamos voltar! O Mario parece uma foca! Nadando! Beleza! Tomarinho! Ai! Onde você pensa que tá indo, rapaz? Beleza! 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 Agora com esse cano liberado, vamos lá! Vamos ao castelo! Ele fica bem isolado, hein? Do resto da ilha! Vamos lá! Oh! Terrível! O rei foi transformado em outra criatura de novo! Agora me parece um dinossauro, sei lá! Vamos lá! Cabe o Mario subir num barco voador cheio de tiro! Matar uma tartaruga doida! E pegar o centro mágico! Nossa! Vamos lá! Ai! Ai! E tem castor jogando chave inglesa! Ai! Ai! Cuidado! Cuidado! Ah! Vou pegar aquele item não! Uou! Se eu não tivesse pequeno, seria muito mais tenso! Nossa! Tem até um canhão que solta labaredas! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos matar esses castores aqui! Eles pareçam os castores, gente! TRIPLE KILL! Ué! Cuidado com as chaves e vamos matar o chefe! Nossa! Eu sou uma menina! Eu sou uma menina! Sai! Sai, feia! Glorosa! Ela fica soltando bombolês! Nossa! Ela foi muito difícil, hein, galera! Beleza! Peguei o centro mágico! Nossa, o rei parece um bar indiano! Olha lá! E recebemos mais uma carta da princesa! Bom, pessoal! É isso! Terminamos mais um mundo! Mundo 3 agora! Espero que tenham gostado de mais esse vídeo! Não se esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando os vídeos! E ativando o sininho! Beleza? Obrigadão a todos que assistiram! E nos vemos na próxima! Falou! E nos vemos na próxima!